Onde dizer, Senhor, porventura não temos profetizado, expulsado demônios no teu nome, não fizemos milagres e vou ouvir a duríssima palavra de Jesus dizendo, não te conheço, eu não sei quem é você, apartares de mim. Pra quem é uma palavra dessa, gente? Pra quem que você acha que é uma palavra dessa? É pro traficante que vive longe? Não! É pra aqueles que vivem perto, que estão acostumados com as coisas de Deus, mas que não tomam a decisão. Por isso que muitos naquele dia, onde ficaram assustados e perplexos, porque embora tenham convivido nesse meio, tenham ouvido e até realizado obras em nome do Senhor, não tiveram a coragem de um dia passar pela porta porque Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, está lá em João 10, 9, a gente conhece João 10, 10, né? Eu vim para que tenham vida e até em abundância, mas não conhece o 10, 9, que diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus estava se referindo a essa porta estreita, eu sou a porta, entrem por mim. Há pessoas que chegam perto da porta, há pessoas que convivem muito próximo da porta e se esquecem que quem está do lado de fora da porta está perdido do mesmo jeito, tanto faz um quilômetro, um metro, dez centímetros, quem está do lado de fora da porta está perdido, não tem salvação. E quantos estão se enganando na igreja hoje, vivendo uma vida acostumado com as coisas de Deus, acostumado com a igreja, acostumado com os cultos, acostumado com os turmões, com os acampamentos, com as noites de vigília, com as escolas dominicais, a gente se acostuma com aquilo que não podia se acostumar. E esse dia virá, e virá em breve, quando teremos face a face com o Senhor. E quando estivermos face a face com Deus, cada um, nessa hora, não adianta se a sua mãe foi crente, seu pai foi crente, se você foi da igreja, se o pastor era legal, se o pastor não era legal, se o seu marido era crente, é você e Deus. Não tem turma, não tem coleguinha, não tem amiguinho, não tem namorada, é você e Deus, é Deus e você. E esse momento há de chegar para todas as pessoas aqui, ó, todas. Todos nós estaremos diante do Senhor, fez tu fez, cara a cara, todos nós estaremos diante do Senhor. Individualmente. E aqueles que acham que pode andar no caminho largo. E eu quero explicar um pouco mais, conversar com você sobre o caminho estreito e caminho largo, porta estreita e porta largo. O que é que está virando A igreja é chamada evangélica. Qual o estilo de vida que nós, enquanto seguidores de Jesus, temos adotado como estilo de vida nosso? Vem a hora, gente. O tempo é esse. Aquele que é sujo vai se sujar mais, aquele que é limpo vai se limpar mais. Não haverá espaço, lugar para aqueles que estão, como lá, a igreja de Vila Odisseia. Não é frio nem quente. É morro. Conhece a turma do marrom? Marromeno? Marrom, marromeno. Não tem espaço para esse pessoal. Eu estava lendo o capítulo 24, 25 de Mateus, também os capítulos finais lá de Lucas, quando Jesus prega sobre o seu famoso sermão profético. E ele estava saindo do tempo e as pessoas, os discípulos perguntaram, falaram, olha, que coisa legal esse tempo. Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. E aí os discípulos fazem duas perguntas. Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? E quando será o fim? Quais os sinais? Ele falou, olha, a respeito de a hora, isso é uma competência exclusiva do Pai. Mas, olhem para os sinais. Para responder essa pergunta dos discípulos, Jesus liste uma série de sinais. vai acontecer isso, 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 e no final ele diz assim, mas não vos assusteis, esse é o princípio das dores de parto. Quem é mãe? Ele levanta o braço. Quem é mãe? Como são as dores de parto? As dores de parto são assim, elas vão aumentando a intensidade enquanto diminui o intervalo. Então, se a contração é de hora em hora, depois vai diminuindo o intervalo e vai aumentando a intensidade. Não é assim? E olha, Jesus falou que os sinais, a vinda dele, é exatamente assim. E eu comecei a olhar para a minha vida e comecei a olhar para o Brasil e para o mundo. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. As dores estão aumentando de intensidade e diminuindo o intervalo. É dor sobre dor. Olha para a sua vida, nos últimos 10 anos. Rapidamente, eu não conheço a sua história, mas tenho certeza que as dores aumentaram de intensidade nos últimos 5, 6, 10 anos. Nos meus últimos 8 anos, eu tive que fazer o velório do meu sobrinho de 37 anos que morreu sem causas mortes. É um caso raro na medicina. Desligou, apagou. Totalmente saudável. A minha filha se divorciou, casou-se com viúva. Meu gênio morreu um dia do Natal, antes da festa. Eu tive que fazer o velório do meu concunhado. Eu perdi uma grande amiga que era minha terapeuta, a doutora Adriana, no convite. Eu mesmo fui internado. Minha esposa sofreu um acidente doméstico, teve com uma prótese. A minha filha foi para o CTI. A minha sogra faleceu. Dor sobre dor, gente. Assim, uma atrás da outra. Olha para o Brasil. Quando você está preocupado com as enchentes lá no Rio Grande do Sul, já tem enchente na Bahia, já tem enchente em Petrópolis, já não sei o que, que caiu, que morreu. Olha a situação, aumento da violência. Todo dia você recebe uma notícia ruim, não é não? Todo dia você recebe uma notícia difícil de um amigo, mãe de um amigo, pai de um amigo, parente, primo, sempre tem um com a doença, uma coisa assim inacreditável. Como é que as dores estão aumentando? Olha para o mundo. Aí você está preocupado com os refugiados do Afeganistão, mas já tem problema na Ucrânia, já tem problema lá em Israel, já tem ataque não sei aonde. Dor sobre dor, dor sobre dor. Até que, de repente, o Senhor volta e põe um ponto final nessa história, para começar uma outra história. E nesse período de dor sobre dor, gente, não tem jeito. O Espírito Santo está separando a noiva, preparando a noiva. A noiva é a igreja, os salvos. É uma igreja sem sujeira, sem mácula. não é para qualquer um. Não é para levar a vida mais ou menos, porque Jesus tem ânsia de vômitos para essas pessoas que... como é que você está? Estou mais ou menos, se eu fiz melhor. Está afim na igreja? Mais ou menos. Está como é que é? Não, não sei como é que é. Eu não sei. Não sei. Jesus disse assim, quem comigo não é junto, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Só tem duas possibilidades, dois times. Não há uma terceira opção. O seu camarada morreu, chegou lá, ele viu um muro alto, grande, do lado de cá, os anjos falando, pula para cá, vem para cá. Quantidade de gente em cima do muro. Os anjos faziam de tudo, o camarada pular para o outro lado. E o, do lado do inferno, o demônio estava tranquilo, não falava nada. Aí ele perguntou, mas por que os anjos estão falando e você não fala nada? E o demônio falou, porque o muro é meu. Ou seja, quem está no muro, quem está no meio, não está com o Senhor não. Estão entendendo, gente, que é o chamado de Jesus hoje, é para uma geração que realmente vai levar a sério esse negócio de ser cristão, de ser um seguidor de Jesus. Nós já perdemos a nossa identidade, nós nem sabemos quem nós somos. Na década de 60, a gente era, a gente era protestante, na década de, de 70, a gente era crente, na década de 80, a gente era cristão, na década de 90, a gente era evangélico, depois virou bóspel, e agora não sabemos nem o que nós somos mais. Quando uma pessoa me pergunta o que é que eu sou, dificilmente eu falo o nome da igreja, porque sempre vai errar. Eu falo assim, eu sou um seguidor de Jesus, mas você frequenta onde? Eu frequento uma igreja presbiteriana. Ele fala, Ah, conheço a igreja presbiteriana. Não, filho, eu presbiteriana. Eu presbiteriana. Não, eu estou lá perto de casa presbiteriana. Não, filho, esquece isso. Eu sou um seguidor de Jesus. Está bom assim? Está bom? Hoje, se eu perguntar, quem você é? Você é o quê? Você é evangélico? Protestante? Óscar? Cristão? Ou você é um seguidor de Jesus? Um discípulo de Jesus de Nazaré? Discípulo é um aprendiz, é um seguidor, é alguém comprometido com os valores, com o ensinamento de Cristo? Não dá, gente. Definitivamente. Preste atenção. Olha só. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso. Mas não dá para entrar, achar que está entrando na porta estreita e caminhar no caminho largo. Não dá. É incompatível. Se você entra pela porta estreita, você vai continuar no caminho estreito. E o que é o caminho estreito? É um caminho que tem uma lista de não pode, não pode, não pode. Não, 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 não. Não é assim não. É um caminho que é estreito porque só cabe uma pessoa. Jesus. É você, Jesus. Por isso que o caminho é estreito. Não é você, Jesus, e mais a religião evangélica. Não. É você e Jesus. Não é você e mais o que um monte de gente acha a respeito do cristão. Não. É você e Jesus. É você e a palavra do Senhor. É só você e Ele. É Ele e você. É um relacionamento pessoal com Cristo. É muito mais do que uma religião. É muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que ter o nome escrito no livro da igreja. É um relacionamento pessoal com Jesus. É isso que estou a porta e bata. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Ou ele se areia e ele comigo. Eu vou ter intimidade com ele e ele vai ter intimidade comigo. Mas o interessante é que lá em João 10, 9, quando Jesus falou a sua porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele disse uma coisa interessante. Entrará e sairá. E eu sempre pensei assim, se era para sair, para que entrou? Sabe por quê, gente? Que é entrará e sairá? Porque essa porta, essa porta que é Jesus, que é estreita, porque só passa um de cada vez. Não tem jeito de passar com a turma. Não tem jeito de passar com a galera, turma da igreja, namorado. Não, é só família. É você e Deus. Por isso que é estreita. Essa porta, ela não se abre para uma sala de estar. Essa porta se abre para um caminho. Só que muitas pessoas hoje, no meio cristão, evangélico, pensam que essa porta se abre para uma sala de estar. As pessoas entram, se deitam, num berço esplêndido, chamado salvação. E aí dá-lhe reclamar do pastor, né? Eu já tive muitas crises, gente. Quem aqui tem menos de 40 anos, levanta o braço. Menos de 40 anos. Ah, então vocês vão entrar na crise, chamada crise da meia-idade. Quando fizer 38, 40, 60. A crise da meia-idade é complicada, porque até os 40, você tem futuro. Vou me casar, vou comprar minha casa, vou fazer meu doutorado. Depois dos 40, você tem aquele sentimento de pretérito imperfeito. Ele já passou. Certo? E eu, quando fiz 40, eu estou com 67, 68. Não parece, né? Parece que tem mais. Você riu, né? Eu entrei nessa crise. Eu questionei muita coisa. Inclusive, meu pastorado. Porque eu falei, ser pastor é tomar conta de gente chata? E vão combinar, né, gente? Nossa vida. Nós, os crentes, nós somos chatos demais. Corcorre-se. 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 Por quê? Porque a gente acha que essa porta se abre para uma sala que está. Que a gente vai querer visita do pastor, leitinho na boca e tal. Gente, leite é normal para uma criancinha pequena. A pessoa está há 20 anos na igreja. Ainda tem que tomar leitinho? Você tem que pôr no colo? Tem que tocar a fraldinha? Pôr para rotar? Ah, me poupa. Eu não sou tomador de conta de adversário. Chamado de Deus não é para uma sala de estar. Por isso que é o seguinte. Do lado de fora da porta tem uma placa falando assim, vinde. Vinde a mim. Todos vós. Estais cansados. Sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomar o seu gozo, meu junto. Eu prender de mim. Eu sou manso. Eu sou manso de coração enquanto ele descanso para as vossas almas. Porque o meu julgo é suave, meu fardo é leve. Só que depois que você entra nessa porta, do lado de dentro da porta está escrito vinde. Do lado de fora é vinde, mas do lado de dentro é vinde. Vinde, portanto, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. É isso, gente. Chamar de Deus. O Brasil está do jeito que está porque a igreja evangélica está pensando muito no vinde, esquecendo o vinde. Não é uma sala de estar quando você vai ter uma boa música, reclamar do pastor. O pastor hoje não pregou bem. Não cantou aquela música que eu gosto. Não sai o meu nome no boletim. Pastor não ligou para mim no meu aniversário. Para, gente. Que bom reciclo. Enquanto isso, há milhões caminhando desesperadamente para o inferno. Pessoas sem salvação, compensamento suicida, gravidez na adolescência, drogadição infantil ou juvenil, alcoolismo com adolescentes. Há problemas serísticos neste país que nós estamos, assim, achando que a igreja tem que girar em função do meu umbigo, das minhas vontades, da minha família. E você vê que até as músicas, muitas das músicas que nós cantamos refletem isso. É para mim, para a minha família, para o meu sonho, para o meu umbigo, para a minha casa, para mim, para mim. Um líder de música que eu conheço, disse que ele foi no congresso, ele ficou sem saber como é que faz. Ele falou assim, foi que a primeira música é abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. A segunda é restitui, dá de volta o que é meu. Ele falou, como é que é? É para entregar o sonho, mas... Como é que é? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele está na mão dos céus. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a defina. E são poucos os que acertam com ele. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, e ouvirão a dura palavra de Jesus. Dizer não te conheço. E eu queria, nesses últimos nove minutos, que eu quero terminar daqui, nove minutos, eu queria... Se faz uma pergunta, a maioria aqui é jovem. Vai continuar assim? Quem é que é estudante? Eu não estou grato. Obrigado. Você vai continuar desse jeito, levantando na segunda-feira, dizendo que tem que ir para a droga daquela escola, que droga daquela escola, que droga daquela escola. Ou você vai levantar na segunda-feira, aleluia, eu vou criar um profissionário, você pensa onde Deus me mandou. Gente, ou nós mudamos, ou a igreja vai continuar nessa mesmice. A gente não vai fazer diferença nesse país. Se olhar, nós temos que ser intencionais. Primeiro, nós temos que ter uma experiência real contra isso, né, gente? Vamos combinar. Temos que ter uma experiência pessoal. Segundo, nós temos que olhar a vida contra os olhos, os campos que estão brancos para correr, olhar a minha sala de aula como um campo funcionário. A gente tem ensinado muito isso na MPC, de sermos intencionais. sabe o que é que é assim, intencionais? É você levantar de manhã ligado. Falei, senhor, estou ligado. Aí você está na fila da padaria lá, comprando pão, a menina do caixa está assim, você vê que ela não está legal, e você não pergunta o que está acontecendo com ela, isso já aconteceu comigo, no seu mercado, a menina do caixa me atendendo assim, eu falei, por que você está assim? Ah, moço, eu tenho uma dor de cabeça terrível, mas eu creio no Jesus que cura dor de cabeça e posso falar com você? Mas eu estou assim, na fila dela, agora, não está por quê? A gente tem que ser intencional, a dor do outro tem que doer na gente, ama o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sempre conhece mais em você, nós temos que ser intencionais, a vida é mais do que o domingo, a vida é mais do que estar na igreja, domingo de manhã e de noite, é viver esse evangelho, é seguir, é fazer o que Jesus fez, amar como ele amou, servir como ele serviu, abraçar quem ele abraçou, é isso, gente, vai continuar assim ou você vai tomar uma decisão? Nós queremos até 2037, levantarmos um milhão de jovens, faca na bota e sango no zóia, jovem, faca na bota e sango no zóia, igual essa menina aqui, a Evelyn, igual essa menina aqui, a Mackenzie, que fala assim, olha o voo, conta comigo, a Sara, que cantou, ela faz faculdade, ela faz universidade, mas ela quer ser bênção lá, ela quer olhar para que a escola conte os olhos, Jesus está chamando você, jovem, adolescente, para ser sangue no zóia, faca na bota e há milhares de déboras, de mães de oração que estão orando para que isso aconteça, amém déboras? Quem são as déboras que estão aí? Cadê as déboras? Levanta o braço aí, o negócio aqui é pentecostal, eu começo prestejando e termino na Assembleia de Deus, porque minha avó é da Assembleia, meu DNA é prestejando da reforma, os cinco solos da reforma, entendeu? Mas a minha veia é pentecostal, a minha avó, então eu sou bipolar de espiritual, amém déboras? Vocês estão orando para Jesus tocar nos corações hoje aqui? Estão orando para que Jesus levante jovens aqui que vão encarar a vida como um grande campo missionário, porque gente, alguns Deus vai chamar para longe, né? Tira lá do Canadá e traz no Brasil, outros, eles chamam para perto, mas a maioria não chama para lugar nenhum não, é para ficar um ditado, nem ser bênção onde Deus plantou, dentro de casa, na família, na escola, no trabalho, é isso gente, olhar a vida sobre os outros olhos, sobre a ótica, sobre a ótica de Jesus, então jovem, você não quer fazer parte de uma geração que vai fazer a diferença nesse país? Deus continua chamando jovens e adolescentes, eu tomei essa decisão quando eu tinha 16 anos, eu falei, é comigo, eu não quero nem saber, eu vou à frente, e me dediquei, dediquei a minha vida, 52 anos já se passaram e eu não me arrependo, me arrependo dos pecados que cometi, mas não das decisões que eu tomei com relação à obra de Deus, eu quero desafiar você, jovem, fazer a mesma coisa, você, adolescente, a tomar uma atitude radical com o Senhor, por isso que eu quero terminar fazendo duas orações, a primeira oração é para aqueles que entenderam a mensagem, caramba, a segunda oração, e aí, a segunda oração, a segunda oração,